Mais uma vez estou aqui criticando um amigo meu, o Contardo Caligares, meu amigo do peito, trouxe ele para o Hora da Coruja uma vez, fizemos um belíssimo debate, uma belíssima conversa, é uma pessoa muito afável, mas ele está errado, e eu preciso dizer, com a honestidade que eu tenho com todos os meus amigos, que não é uma questão de discordância não, ele está errado mesmo, Bolsonaro não é um paradoxo, ele está achando que Bolsonaro é um paradoxo porque Bolsonaro desperta nele aquilo que ele tem de libertário, porque Bolsonaro está agora dentro do quadro dos privatizantes, portanto daqueles que querem afastar o Estado do indivíduo. E depois ele mostra toda a outra parte do Bolsonaro ligado à tortura, enfim, ligado a poderes ditatoriais, etc, etc, etc. Ok, não é um paradoxo, meu amigo Caligares, você está completamente errado a respeito de Bolsonaro. Bolsonaro não é um libertário, muito menos ele quer afastar o Estado de qualquer coisa, ele é um nazista, veja, é bem diferente essas coisas, ele não é um, como está na moda hoje em dia dizer, um anarco-capitalista, uma pessoa que é capitalista, mas quer que o capitalismo seja gerenciado por um Estado pequeno, menor. Isso é uma grande bobagem, isso quem quer é o Paulo Guedes. O Bolsonaro não quer isso, ele está associado a isso, porque esta é, digamos assim, a ideologia do momento entre alguns empresários que o estão apoiando, mas que querem, na verdade, que o Estado os favoreça. A maioria dos empresários que estão apoiando o Bolsonaro são pessoas que querem este libertarismo para os outros, não para eles, eles estão ali como empresários e querem que o Estado os favoreça. E, além do mais, o Caligares é um estrangeiro, ele estuda a história do Brasil, viveu aqui muito tempo, é nosso conterrâneo, mas falta a ele algumas vivências do nosso país. Uma delas é que ele está se esquecendo de que o Bolsonaro vem de 64, vem da ideologia de 64, que é uma ideologia estatizante, estatizante. O Bolsonaro votou no Ciro Gomes, o Bolsonaro votou no Lula, o Bolsonaro, durante muito tempo fez um programa nacionalista estatizante. Ele não mudou. Ele está apenas surfando dentro de um quadro anarco-capitalista pelo momento. Mas ele não mudou. Tanto não mudou que a prática dele já, de cara, já mostra que o enxugamento que ele prevê no Estado não é um enxugamento para que o Estado distribua poder. É um enxugamento para que o Estado retenha poder. Veja, vou explicar muito bem para vocês entenderem isso, para parar de conversa fiada. Olha, vejam só, ele quer diminuir o número de ministérios. Nossa, que beleza, vai trazer o Estado para o Estado mínimo, vai enxugar a máquina, vai realizar todos os desejos dessa conversinha neoliberal que está por aí. Então, palminhas para ele, não vai fazer isso por razões de economia, não vai fazer isso para realizar projeto privatizante nenhum, não vai fazer isso por razões de Estado mínimo. Ele vai fazer o contrário, o contrário. Ele vai enxugar para concentrar poder. Ou seja, ele está com um grupo menor de pessoas, porque ele não tem quadros ainda, e ainda ele não pode negociar com os partidos. Então, ele não vai diminuir o número de ministérios. Ele vai concentrar os ministérios em siglas. E depois ele vai distribuir esses ministérios novamente para os apaniguados através de secretarias. Isso o Temer já fez. Isso é um truque velho, feito no exterior. Só quem não andou por aí, e quem não estuda um mínimo de economia, é que não viu que funciona assim. Assim também funcionou no governo Reagan. Assim também funcionou no governo Thatcher. Eles mudam o nome, enxugam a máquina aparentemente, mas deixam depois para abrir aquilo que era ministério, em forma de secretaria, e emprega todo mundo novamente, mas aí qualificado pela ideia de que enxugou a máquina. Não vai enxugar, não tem como. A burocracia no Brasil, a tecnocracia no Brasil, o poder público no Brasil está aquém do número de pessoas que precisa. Esse país é grande, precisa de muitos funcionários públicos para funcionar. E não funciona menos, se você juntar Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério dos Esportes, não funciona uma semana. Depois de uma semana você chega à conclusão de que vamos manter o nome Ministério, mas fica Secretaria de Esportes, Secretaria de Turismo, Secretaria de não sei o que, Secretaria daqui lá. Aí quando você vê, você tem um Ministério com N secretarias, né? Depois de um certo tempo, quando as pessoas se envolvem em corrupção, faz como o Temer, transforma a Secretaria em Ministério para o cara ter foro privilegiado. Ora, estamos careca de saber, olha, careca de saber que é assim que funciona. Então, para com esse discurso neoliberal, porque isso não só é irrealizável no sentido correto, porque o Robert Nozick falava do neoliberalismo como irrealizável mesmo, como utopia. É para pensar filosoficamente o que significa sair do campo de um Estado gigante. Mas na realização você não consegue fazer isso, na realização você volta. Há democracia liberal com vertentes mais liberais e menos liberais na social-democracia. Do ponto de vista da realização prática, nós não temos nenhum horizonte a não ser esses dois. Agora, para nós, pessoas como eu que são filósofos, tem N horizontes. Nós podemos pensar o que quiser, mas nós não temos ainda uma fórmula para dizer, olha, está aqui, políticos, lutem por esta que está aqui. Não temos. E essas aí são utópicas. E são utópicas para não serem realizadas. É só para fazer pensar. Porque quando for para realizar, não funciona. Não funciona. O Ciro Gomes tem uma excelente conversa com um desses neoliberaloides aí, bobalhoides, que o Ciro Gomes adora falar, esse neoliberal bobalhoide, que é. Quando o cara quer implementar uma coisa dessa, ele é. O que o Ciro Gomes diz para o cara assim, bicho, vamos fechar o ministério? Porra, ótimo. Fui governador do Ceará, eu quis enxugar a máquina. Perfeito, vamos enxugar. Então, me diga aí, quais ministérios a serem fechados? Aí o cara, uau, 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 e não consegue falar. Não consegue, porque quando for falar, vai falar isso que o Bolsonaro está falando. Vou pegar o Ministério da Educação e vou fechar o Ministério da Cultura? Não. Vou trazer o Ministério da Cultura para dentro do Ministério da Educação. Significa o quê? Significa tirar um cargo. Qual? O de ministro. Os outros ficam todos iguais, porque senão não funciona. Meu Deus do céu, é preciso ser tão inteligente assim para saber disso? Não. É preciso ser burro para não saber disso. É preciso ser uma besta para não perceber isso. Para não perceber claramente que o Brasil tem menos funcionários públicos do que necessita. E é preciso ser muito tonto para não perceber que os empresários, eles são liberais no sentido retórico. Mas na nossa prática cotidiana, eles adoram ter o Estado para puxar a economia para eles e não para todos. É a Bolsa do Empresário. E até não estou muito contra não, porque o nosso desenvolvimento tem sido feito assim. Tem sido feito a partir do alavancar do Estado. Nós temos que... É uma luta muito grande para fazer com que o Estado seja substituído pelo poder público e não pelo indivíduo liberal. São duas coisas diferentes. Volto a dizer, gente, quem está falando que tem um certo entusiasmo pelo liberalismo, neoliberalismo do Bolsonaro, não está entendendo que a outra faceta do Bolsonaro, a faceta de ditador, de pessoa que gosta do Estado para que o Estado se aproprie do poder e controle a vida das pessoas, essas pessoas, não estão sacando que o Bolsonaro não é só esse lado. Ele é o outro lado também. Ele é o outro lado também. Ele também quer um Estado agigantalhado, ainda que pareça, na retórica, menor. Meu amigo, eu vou te contar uma coisa. Se você se armar de verdade, se cada uma das pessoas pegar arma de verdade, tiver dinheiro para comprar uma arma de verdade, a primeira pessoa, a primeira pessoa no governo a começar a ficar com medo vai ser o próprio Bolsonaro. Porque a hora que o plano econômico dele começar a fazer água e as pessoas começarem a se revoltar, a coisa que ele mais vai querer é que não tenha ninguém armado. A não ser que ele queira que tenha pessoas armadas para dar mais uma facada nele, que é o que ele gosta de tomar facada. Ele incita a violência para depois ficar vítima da violência. Vai ver que ele gosta. É isso. Mas o Bolsonaro é um estatista. É um estatista. Mas não é um estadista. Ele é um estatista em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A ditadura militar nunca foi liberal. Ela teve ministros liberais. Ela teve ministros, mas na hora do liberalismo mesmo, na hora de favorecer a economia de mercado, ela criou um monte de monopólio. Às vezes não eram monopólios estatais. Eram monopólios privados bancados pelo Estado. Mas isso é o governo de direita. Isso é o governo nazista. É o chamado capitalismo, onde o Estado ajuda os empresários que são do partido. Então os empresários que eram da Arena, que eram do PDS, na época tinham ajuda. Os outros não tinham. Os outros não tinham. E não tinha abertura política de não censura. E pensa para denunciar isso. O Lula também fez essa merda. O Lula também ajudou só empresários amigos e pôs o BNDES a favor. Só que tinha um problema. Como ele não fez o Estado autoritário, ele não conseguiu e nem era planos do PT para tal, a imprensa denunciou isso, criou o impeachment, criou a liberdade de a gente poder fazer oposição. Vocês estão entendendo, gente, que as coisas são mais complexas do que essa brincadeira de ficar O Bolsonaro tem esse lado aí meio autoritário, mas tem o outro lado libertário. Não tem, gente. Acorda, né? Pega os votos dele no Congresso. Ele sempre foi a favor de políticos de direita, de estatismo, de favorecimento de certos grupos e não de outros. E sempre foi alguém de uma retórica onde o monopólio do Estado ou de algumas empresas foram idolatrados. O Bolsonaro não tem nenhuma prática democrática. Ele não tem nenhuma prática no sentido de deixar o Estado ser administrado pelo poder público, pelas pessoas. A verdade é que ele, mesmo ganhando, ele reclama de fraude. Essa é a verdade. Carigares, meu amigo, você está errado nesse momento aí. Reveja suas posições. Você vai ver que o que eu estou falando tem a ver. Tem a ver, sim. E se você pensar no que eu estou falando, você vai ver que não é. Não é o que você está pensando. É isso.